Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal O-Gamers Galera, recebi aqui da produtora o Starhunter DX Ou Starhunter DX? Vamos ver como que é o joguinho aí, galera Ele remete aos clássicos, né? Grádios e, cara, R-Type, né? O R-Type, como a gente chamava na época Mas vamos que vamos, por enquanto só tem um personagem, o que eu posso usar que é a Luna Música Esse aqui eu tava ansioso pra pegar, hein, galera? Achei bem legal as print screens dele Vamos ver como que é o joguinho aqui Esse aqui é pra galera das antigas, os joguinhos de nave e tudo Clássico Olha, R-Type puro, hein, cara? As pessoas não sabem o que é tiro que tão dando em você Ah, agora eu sei do que é tiro Ah, agora eu sei do que é tiro Ah, agora eu sei do que é tiro Cara, é frenético, velho Bem legal, eu tô gostando de cara já Muita, tem um filme que segue, mano Olha, que doideira Cara, ele é bem frenético, é bem gostoso de jogar Só que é treta Tem que ter um reflexo bom, hein, bicho Bem na época do R-Type mesmo Olha Caramba, já morri Vamos embora Preciso usar mais o B ali, né, pra Cara, é um jogo bem difícil, mas é bem legal Olha Nossa, morro direto, velho Tão muito ruim isso aqui Não vou adorar nada, galera Vamos ver se é o primeiro contato mais rápido que vocês já viram Que saco Uau Vixi, já peguei um boss aqui Cara Tem que ficar ligado, hein Tem que ficar ligado, hein Nossa, agora é o jogo de navinha das antigas, assim, velho Bem legal O que vocês acham, galera? Vocês curtem também? Comenta aí Nossa, velho Vixi, meu boss tem que parar lá perto dele Bom Tá morrendo, tá morrendo Eu tô defendendo tudo Ixi, agora Olha Ah, você ganha tipo um escudo ali, com uns 8 segundos ali Ai, é Mas aí você morre Tem que honrar matar pelo menos o primeiro boss, né, mano Já era Caraca Já pipocou umas 4, 5 conquistas aqui, galera Cara Gostei do jogo, hein Frenético Tiroteio de navinha Muito bom Muito bom Caraca Tá bom pro episódio 2 Eita Já vou morrer também Cara, que jogo frenético, velho Olha isso Bum Cara, vou ter que jogar no Zanguize, viu Porque... Tá louco Ah, morri Galera, jogo sensacional Olha, ainda... Coloca... Vixe, clássico, né Do sliperama que a gente colocava o nome no final Pessoal, vamos pros preços, então, do jogo Starhunter GX no RxBox Tá saindo R$ 54,95 No Steam, galera Ele tá saindo R$ 28,99 Ó, já vale a pena comprar, hein, mano Tá mais em conta Cara, e o jogo é legal, hein E pro Playstation 4, galera Tá saindo R$ 79,90 Pessoal, e pro suitão danado Pra variar, eu só achei ele na Nintendo Na loja da Nintendo americana, né 15 doletas Mas é isso aí, galera Em breve tá chegando, então O review do jogo Que eu gostei pra caramba Só que eu acho que vou ter que jogar no Zanguize Porque tá bem difícil Mas, cara Jogo divertido de navinha Já coloca na sua wishlist aí Porque vale a pena Se você for das antigas aí Gosta do Gradius Dá vidas nos jogos assim, galera, ó Recomendação tá na mão aí E lembrando, galera Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Fica aquela porrada no sininho Deixa o like pra valorizar o vídeo do canal, beleza? Um grande abraço a todos Oh, gamers I am wicked, you're insane But I wouldn't have it any other way Pleaseเล it out It doesn't matter Can I please ask us If we're knocked out Obrigado.